Oi, sou a Aldelane de Goiânia, vim aqui falar pra vocês que super indico o curso PHD na Estrada. No sábado eu participei, foi um curso muito bom, porque eu tive a oportunidade de tirar várias dúvidas que nosso ramo da sublimação sempre a gente tem e as fontes no qual a gente recorre são poucas, a maioria só é no YouTube e a gente ainda fica com um pouco de dúvida, né, em acreditar ou não. Então assim, tive a oportunidade de conhecer vários maquinários, né, uma empresa renomeada no mercado e que agora a gente pode ter confiança em estar comprando. Então assim, eu super indico pra vocês que puderem fazer esse curso PHD na Estrada que vocês façam. Tenho certeza que vocês vão sair de lá com mais ideias, com mais oportunidades pra agregar no trabalho de vocês, né, nesse ramo de personalizados que tem muitas opções pra gente fazer.